Fala aí galera, beleza? Tô com... vou fazer aqui mais um detonado do GTA Sandras e nesse detonado irei estar fazendo acho que a última missão do OG Então né, vamos lá Essa missão, esse OG vai dar uma festa, então... é isso Depois nós temos que ir lá 8 horas da noite lá na Vila do CJ de novo Vai estar marcado lá o OG lá na Grove Street E a gente tem que esperar, ó Aí, tá noite, fui na festa, que vai começar a missão Um cara que ninguém mata Vai vir uns caras ali em cima da ponte, ó, fiquem atentos A gente pega o rift E pronto E agora é a parte mais difícil O que vocês estão esperando? Viu uma parte cara aqui mesmo. E acabou. É, o Kurt Sane. Ele dizia, o Og, o Og canta muito ruim hoje, né, e não é bom cantor, se acha. Missão concluída e ganhamos mais respeito. E acabou detonado. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Comente e avalie o vídeo. Os carros tudo trancados. Essa Missão é um pouco difícil mesmo. Foda de rir com esses Kanhaki. Mas é massa. Aí. Sem essa aqui, aqui, não tô vendo nada. Vamos guardar o carro aqui. Gastei tudo minhas munição. Pô, né, pega mais nos próximos detonados. Agora eu vou salvar o jogo e pronto. Travar aqui o primeiro. Pronto. Espero que vocês tenham gostado e entendido o detonado, né. Comente e avalie. Inscreva-se no meu canal. Fui e até o próximo. Tchau.